Em casos de falência, a recuperação judicial não suspende a execução das dívidas contraídas por serviços advocatistas, os chamados honorários de sucumbência. Entenda o tema na reportagem. Quem acompanha o dia a dia do judiciário sabe que vira e mexe surgem termos que dão um nó na mente da maioria das pessoas. Quer ver só? Fomos às ruas perguntar o que seria honorários de sucumbência. Tenho a mínima ideia. Algum trabalho que vai fazer, se depende de advogado, aí eu falo, não, eu vou cobrar os meus honorários. Alguém que está pagando alguma coisa é que perdeu, sucumbiu. Mas daí pra lá é só um termo que... Complicado, né? Mas vamos lá, sucumbir significa ser derrotado. Assim, honorários de sucumbência são os honorários que o vencido em qualquer ação na justiça precisa pagar ao vencedor. Ou seja, se você entra na justiça contra alguma pessoa e vence a causa, a outra parte vencida tem que reembolsar os gastos com a contratação do advogado que defendeu os seus interesses no processo. Esses são chamados honorários sucumbenciais fixados pelo juiz, com base no artigo 20 do CPC, onde ele leva em conta o zelo profissional, o local da prestação do serviço. Normalmente ele é calculado entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou, à exceção do parágrafo 4º, quando for vencida a fazenda pública, por exemplo, o juiz fixa com base na apreciação equitativa dele. O pagamento desses honorários é obrigatório? Já faz parte de várias ações julgadas pelo STJ. Nessa semana, foi a vez do ministro Luiz Felipe Salomão ser relator de um caso envolvendo uma empresa que entrou com pedido de recuperação judicial, mas depois foi condenada a pagar honorários advocatícios. A empresa alegou que não poderia realizar pagamentos sem devida previsão no plano. A sugestão foi incluir o crédito no processo de recuperação. No entanto, o ministro Salomão rejeitou a proposta. Os créditos constituídos após o pedido da recuperação judicial não entram no plano de recuperação, não se submetem à recuperação. Então, como nesse caso, a decisão que fixou os honorários sucumbenciais é posterior ao pedido de recuperação e o trânsito em julgado naturalmente é posterior, o ministro acertadamente entendeu que aquela verba honorária não se submeteria ao plano de recuperação.